Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trouxe para vocês ofertas de smartphones no site das Casas Bahia. Se você gosta do nosso tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no nosso canal e deixe um gostei nos vídeos. Agora sem mais enrolação, vamos às ofertas. Smartphone Samsung Galaxy A31, 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM, tela infinita de 6.4 polegadas, de R$ 1.899,00 por apenas R$ 1.679,00, ou até 10x de R$ 167,90, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A32, 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM, tela infinita de 6.4 polegadas, de R$ 1.689,00 por apenas R$ 1.599,00, ou até 10x de R$ 159,90, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A32, 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM, de R$ 1.699,00, ou até 10x de R$ 69,90, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A32, 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM, tela infinita de 6.5 polegadas, de R$ 1.209,00, por apenas R$ 1.099,00, ou até 10x de R$ 109,90, sem juros. Smartphone Motorola Moto E7 Power, 32 GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, de R$ 898,00, por apenas R$ 799,00, ou até 10x de R$ 79,90, sem juros. Smartphone Motorola Moto G60S, 128 GB de armazenamento, 6 GB de RAM, tela de 6.8 polegadas, de R$ 2.499,00, por apenas R$ 1.709,10, ou até 10x de R$ 189,90, sem juros no cartão de crédito. Smartphone Motorola Moto E6 S, 32 GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, 2 GB de RAM, de R$ 849,00, por apenas R$ 719,10, ou até 10x de R$ 79,90, sem juros no cartão de crédito. Smartphone LG K41S, 32 GB de armazenamento, 3 GB de RAM, tela de 6.55 polegadas, de R$ 1.099,00, por apenas R$ 914,00, ou até 10x de R$ 91,40, sem juros. Smartphone LG K62, 64 GB de armazenamento, tela de 6.6 polegadas, de R$ 1.359,00, por apenas R$ 1.124,10, ou até 10x de R$ 124,90, sem juros no cartão de crédito. Smartphone SE Apple, 64 GB de armazenamento, tela de 4.7 polegadas, de R$ 2.999,00, por apenas R$ 2.754,05, ou até 9x de R$ 322,11, sem juros no cartão de crédito. Smartphone LG K41S, 32 GB de armazenamento, tela de 4.7 polegadas, de R$ 2.999,00, por apenas R$ 2.754,05, ou até 9x de R$ 322,11, sem juros no cartão de crédito. Smartphone LG K62, 64 GB de armazenamento, ilustre oious na propósito flows no cartão de crédito.